Yeah, 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 isso é Brasil Yeah, 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 sem corrupção Yeah, 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 tudo ilusão Yeah, 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 isso é Brasil Isso é Brasil, muita lama no rio Impunidade e violência sem crença Ergamos a cabeça sem desistir Isso é Brasil, Petrobras nem seguiu Ainda tem novos sedentos querendo correr Prendo o orgulho dos nossos rios Isso é Brasil, educação nem civil Hospital sem remédio, sistema precário Onde já se viu impostos altos Com o retorno bem baixo Caminhando o país pra ruína Laranjinha que você quer 200, 500 milhas que você quer Eu sou tão ambicioso Ambicioso, sim Militares no povo, tô aqui Me sentindo bem aqui Fascistas não passaram E racistas também não Feminismo dominou Fascistas não passaram E racistas também não Feminismo dominou Isso é Brasil, muita lama no rio Impunidade e violência sem crença Erguemos a cabeça sem desistir Isso é Brasil, Petrobras nem seguiu Ainda tem lobos sedentos querendo Corrependo o orgulho dos nossos rios Isso é Brasil, educação nem civil Hospital sem remédio, sistema precário Onde já se viu, impostos altos Com retorno bem baixo É o país caminhando pra ruína